O goleiro Atila da seleção de Cocal, autorizado, Mardem para a bola, balançou, gol, Lagoa do Barro, cobrança perfeita, arrasante no canto direito do goleiro Atila, ele até saltou mas não pegou, Vavá. Cobrança perfeita, apesar de não ter sido muito forte, mas é assim que se bate, é batida de manual. Sai na frente, Dias, a seleção de Lagoa do Barro. Sai na frente, cobrança perfeita, meio que tirou onda, né Vavá, aí na cobrança, fez aquela firula toda, bem batido, pegou lá no canto, sem chance de defesa. Vamos lá, Dias, tentar identificar quem é o cobrador agora da seleção de Cocal, é o 10 me parece? ver aí, é o 10? O 10 é? Alzimar, para a cobrança, balançou, gol, Alzimar, Alzimar o cara da 10, deixando tudo igual, praticamente uma cobrança semelhante, o goleiro do Botafogo, o goleiro, estamos me pedindo aqui, o Gatito, o Gatito é o goleiro de Lagoa do Barro, é o Railson Gatito, praticamente idêntica, Vavá, a cobrança do Alzimar, não dando chances ao goleiro Gatito, Railson Gatito, tudo igual 1 a 1. Bom, Zé Neto, batida de segurança e só a curiosidade, foi nessa trave aí que o Sassá, artilheiro da série C desse ano, pelo Amazonas, fez dois gols, Sassá, artilheiro da série C, está visublando o time na primeira. Vamos lá, Douglas, Douglas, para a Lagoa do Barro, segunda cobrança, parte Douglas, caminha, balançou, gol, Lagoa do Barro, cobrança perfeita no canto direito, o goleiro Átila saltou, mas não pegou, Dias? Saltou, não pegou, a cobrança bem feita aí pelo Douglas, não é isso? O goleirão até acertou o canto, mas não conseguiu chegar. Vocês já tentaram para o detalhe, os quatro pênaltis até agora foram cobrados todos no canto direito, todos no canto direito, o goleiro tem saltado, mas não tem encontrado. Quem agora, vamos lá para a numeração, Cocal, 17, 17, 17 é, Bruninho, Bruninho, 17 para Cocal, no centro da meta, fora, fora, desperdiça, Bruninho, joga para o alto, Roberto Bádio, encarna nele, e ele desperdiça a cobrança, joga muito distante do gol, e agora, Dias? Pegou muito, mal na bola, muito embaixo, isolou a cobrança, e como você mesmo falou aí, lembrou o Roberto Bádio na Copa de 94. Ele fez lembrar Roberto Bádio em 1994, no dia 17 de julho, vai para a cobrança Paquetá, camisa 26, Paquetá entrou no segundo tempo, vai para a cobrança do pênalti, no centro da meta, o goleiro Atila, Paquetá não tomou muita distância assim, agora ele vem até ali, próxima linha da entrada da grande área, Paquetá, Atila no centro do gol, autorizado, caminha Paquetá para a bola, balançou, gol, Lagoa do Barro, cobrança perfeita, cobrança perfeita do jogador, camisa 26, Paquetá, Dias. Ele caminhou meio estranho para batidas, Zé Neto, e com muito sangue frio, fez a cobrança, a bola acabou acertando ainda a trave, mas a verdade é que Lagoa do Barro agora está na frente. Bom, vai agora para a terceira cobrança, é isso? A terceira cobrança da seleção de Cocal, quem caminha para a bola? Eu quero a numeração, autorizado, autorizado, no centro da meta o Gatito, defendeu o Gatito, defendeu, Railson Gatito, defendeu, na cobrança do jogador, Bodó, defendeu o Gatito, e agora Dias? E agora a seleção de Lagoa do Barro está com a faca e o queijo na mão, né? Se fizer, acaba, o goleirão agora de Cocal tem que repor o time de volta na cobrança. Quem vai para a cobrança? Vamos ver ali o número, é o número 18? É Felipe, número 18, número 18, Felipe, ele pode dar classificação, a seleção de Lagoa do Barro, não é isso? No centro da meta o goleiro Átila, 900 espectadores conosco agora na transmissão, muito obrigado. Caminha Felipe para a bola, autorizado, Felipe bateu, defendeu o Átila, defendeu o Átila, cobrança no canto direito, ele saltou que nem um gato e manteve viva ainda a seleção de Cocal, mas tem que fazer, que responsabilidade agora nos pés do Bodó, agora que é o Bodó, agora que é o Bodó que vai para a cobrança, o camisa número 7, que vai se encaminhando, já recebeu a bola do árbitro Eudes, e camisa 7, Bodó, vai para a cobrança. Detalhe, ele precisa converter, se o Raílson Gatito defender, ele põe a seleção de Lagoa do Barro nas quartas de final. Vai para a cobrança, Bodó, autorizado, Bodó para a bola, gol, gol, Cocal, Bodó, Bodó, o cara da 7, cobrança perfeita no canto direito do goleiro Raílson Gatito, ele até pulou, mas não alcançou, mas ainda tem uma chance, ainda tem uma chance a seleção aí de Cocal, de Lagoa do Barro, é o número 5, é o craque Niel, Niel, o cara da 5, vai caminhando lá lentamente, já recebeu a bola do árbitro Eudes, no centro da meta o goleiro Átila, que vai ter que defender para levar para aquelas cobranças alternadas. Ele vai ter que defender para manter viva a seleção de Cocal, na Supercopa PPM. Ou pode jogar fora, tem essas opções, autorizado, Niel, corre para a bola, autorizado, Niel, parte, bateu, defendeu, 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 Atila, defendeu, Atila, a cobrança do jogador Niel, que foi um monstro durante os 80 minutos, mas aqui ele falhou, ô meu caro Dias. Pois é, tem que parabenizar aí o goleiro pela defesa, a bola veio à meia altura, o goleirão conseguiu pular no canto certo e fazer a grande defesa que coloca Cocal de vez na disputa. É alternadas agora? Esclarece para mim. Não, ele ainda vai ter que converter, né? É a quinta, é a quinta, é Cian, Cian David, ele precisa fazer para empatar. Está quanto aí, Cícero? Por favor. 3x2 para Cocal, pois bem, para Lagoa, Cian David tem que fazer para empatar. 3x2 para Lagoa do Barro, se perder já era, perdeu, morreu. Está lá o Raylson Gatito, Cian David, para a bola, Cian David, balançou. Gol, Cocal, Cian David, deixa tudo igual. 3x3, e agora alternadas, não é isso? Alternadas, cobrança perfeita aí do Cian David, que entrou durante o jogo, pediram ele durante a transmissão, com muita personalidade, ele cobrou no canto esquerdo do goleiro, Raylson Gatito, que não pegou. Agora alternadas, Dias. Cobranças alternadas, o Cian David, que entrou muito bem na partida, diga-se de passagem, fez a diferença na equipe, acabou convertendo aí seu pênalti, agora as alternadas, é aquela chance lá, não é se perder. Eu quero o nome daquele fera que vai para a cobrança ali de Lagoa, não visualizo daqui a numeração dele. É para Lagoa do Barro, do centro da meta, o goleiro Átila. Parte para a bola, bateu, balançou. Gol, 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 gol de Lagoa do Barro, gol de Lagoa do Barro, Daniel Z, Daniel Z, o cara da 16, balança a rede do goleiro Átila. Agora vai para a cobrança, Maxwell, Maxwell, lembrando que agora é alternadas, fica sempre a responsabilidade, se o goleiro pegar, já era, se ele chutar para fora, já era, no centro da meta, o goleiro, Raílson Gatito, Maxwell, para a cobrança, ele não toma muita distância, partiu, bateu, defendeu, Raílson Gatito e acabou, acabou, Lagoa do Barro está nas quartas de final, da Supercopa PPM, após uma disputa dramática.